Autoriza Leandro Pedro Voada em bola rolando em São Januário. O drible Carlinhos ganhou, bateu pro gol, defendeu, Tadeu soltou, Cano! Gol! O do Vasco! Dada do Brasileiro, vamos ver a tentativa do Pikachu, tocou pro Cano de primeira! Cano chegou, batendo. Uma reação, a bola dentro da área, índio no cruzamento, sobrou pro Rafael Moura, limpou, bateu, explodiu a bola! De novo pro Shainan, que suspendeu lá dentro da área, o toque de cabeça no bate-gambate, vai entrando, incrível! Reclamando talvez também que a bola tenha entrado, né? Trazer a imagem e a confirmação do gol, tá aí, é gol do Goiás! O David Duarte, e aí vem lançamento, corte do Marcelo, parcial, sobrou pro Rimen, que tocou, vem cruzamento, deu o rebote! O Atro já autorizou, vai Fernandão, vem bomba e solta o foguete! Gol! O do Goiás! Chega a briga, divide, ganha o Andrei, avança pro Vasco, tocou pro Catatau, o goleiro saiu, tá! Chance do empate do Vasco! De buscar ali o 2x2, tem escanteio, bola lançada pra área, de cabeça! Gol! O do Vasco! Ricardo Graça! Na Série B. Olha o cruzamento, o Goiás tenta a finalização! Vamos ver lá a cobrança, a bola viajando pra dentro da área, o desvio do Marcelo! Seu amor! Gol! Gol!